Música Relaxa, não tem speed flow Nem por isso é rap fraco Gosta devagar, a cada show Mostra o que sou, deixando o bicho Trepa em caco, sem maldade Sem rivalidade, me responda Namoro, amizade Eu não vou ficar parado, esperando igual a estátua Eu sou a estátua da liberdade O desprezo é uma britadeira No meu coração, cê tá de brincadeira O sentimento é um mexicano Com chip da TIM, não tem fronteira Ser sincero, é artigo de luxo Seu braço, eu já digo Que puxo e bato a real Eu não tenho um real, mas tô enfeitiçando Eu sou amigo de bruxo Vi que as mina pra capela Ela te manda pra macapela É bela, eu digo no estúdio, mas quando eu te encontrar Pra você eu mando a capela Dá pra ver que falta disciplina Ainda tenho jeito de menina Você é ruim, eu também Quem sabe algum dia a gente possa formar uma esquina Ela disse que vai me esperar Depois que eu voltar dessa turnê Meu trabalho em primeiro lugar Só que hoje o show é com você E não diga em nada Hoje é só eu e você A luz apagada Hoje é só eu e você Liga a mina, amiga, vem Já fiz a figa, mastiga, vem Briga, felina, castigue, nem Tem dó, me assassina, eu já fui pro além Inofensiva me dominou No efeito dominó Cada peça que caía Esculpia você melhor Psicografia na tatu do corpo dela Igual voodú, tsutsu, ela é arte da guerra Parte da terra porque somos um todo Com ela eu fui tudo mesmo tendo uma merra Me fazia Deus por um momento Ela me acalma no topo Igual pela empatia, além do cada pensamento Sinto sua alma tocando seu corpo O quarto vira sauna e a cama um forno Libida é o fermento que aumenta esse bolo Depois bola um uíno, cigarro põe fogo Conversa vai e vem, vem tudo de novo Tudo de novo, ela nem é tão nova Também não sou novo, mas ela me renova Me faz sentir, me estalava-lova Vivia fudida e minha vida hoje é foda Ela disse que vai me esperar Depois que eu voltar dessa turneia Meu trabalho em primeiro lugar Só que hoje o show é com você E não diga nada Hoje é só eu e você A luz apagada Hoje é só eu e você Hoje é só eu e você Hoje é só eu e você